Hoje eu vou explicar como funciona o acordeon, qual é a história de trás dos instrumentos. E eu quero agradecer todos os amigos que eu conheci através da música. E eu vou começar a tocar com vocês uma música tradicional iris. Aí depois eu vou falar um pouco da nossa música tradicional brasileira. Eu vou tocar um pouco da nossa música. Música 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 Seja fiel às suas origens Ame as suas raízes Obrigado mãe, obrigado vó Por sempre me incentivarem a tocar música Hoje nós vamos fazer uma viagem no tempo A gente vai falar comigo De seis anos atrás Eu tinha apenas 21 anos naquela época Eu vou explicar pra vocês como é que o acordeon funciona Como é que o acordeon funciona E divirtam-se Música Como funciona dentro de um acordeon Cada nota que você pressiona vai levantar uma pequena alavanca Que vai liberar a passagem de ar E esse é o sistema de paletas livres O acordeon nada mais é assim Falando de uma forma super simples que uma gaita Multiplicada por 10 Então dentro dele tem isso aqui Que é uma tatuagem super didática na verdade Deixa eu dar um zoom Aí É um sistema de paletas livres Então é uma linguetinha de metal Que quando você abre o acordeon Vai passar Ela E ela vai vibrar e vai dar a nota Que é isso daqui Então essa daqui Como você pode ver Tem as linguetinhas de metal Esse é um Pro lado de cá Então aqui vai ter várias dessas E do baixo Tem essa daqui Como é muito mais grave Ela é muito maior Então Dentro do baixo Quando você aperta um botão de acorde Vários deles vão vibrar ao mesmo tempo Aqui nós temos o Dó Central Embaixo do Dó Central A gente vai ter um acorde maior Então vai ter um botão para a nota Um botão para o acorde maior E um botão para o acorde menor Acordeões maiores Eles tem Outros botões de acorde Que é o botão de sétima Só que nesse acordeão Você pode também fazer a sétima Só que apertando vários botões E um acorde diminuto Então Digamos que um acorde maior Ele vai facilitar você Mas ao mesmo tempo Para ver tudo o que um acorde maior faz Nesse daqui Depende muito da preferência Do acordeonista Então Do lado de cá A gente faz a linha melódica Eu vou Identificar com uma música Que eu compus Aqui Esse lado de cá A gente faz a linha rítmica E a linha harmônica Então O que eu estou fazendo? Estou fazendo a nota E o acorde Agora juntando os dois Ele fala da origem do acordeon O acordeon Ele é um instrumento recente Na verdade O primeiro acordeon É um instrumento chinês Que se chama sheng Que é um instrumento de paleta livre Que eu vou explicar um pouco mais na frente Que é uma paleta livre Que é soprado com a boca Mas internamente Ele tem o mesmo sistema Ele começou a ser produzido na Europa Assim Em 1800 1700 Então ele é um instrumento Relativamente novo E Tradicionalmente Ele é muito usado pelo povo É um instrumento extremamente folclórico E Enquanto ele tinha o piano E outros instrumentos O violino Ele está nos dois mundos Agora o acordeon Ele é muito mais presente É um instrumento do povo Eu diria É um instrumento do povo É um instrumento do povo É um instrumento do povo É um instrumento do povo